Música Salve galera, Douglas Ballett na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Hoje é um dia muito tenso galera, a gente vai invadir aí a base infectada Ah, eu vou dirigindo mesmo, tá? É, 7 segundos aí rapidinho Tá galera, eu estava vendo o bunker ali, abrindo algumas caixas, nem peguei a caixa vermelha Mano, muito tenso, vamos lá Galera, chegamos aqui, tá? Eu estou bem tenso porque eu confesso que eu estou vendo geral aí morrendo, tá? Várias vezes É, eu vou deixar esses itens aqui É, vamos ver, tá? Eu vou mudar essa habilidade aqui, espera aí Essa aqui é de rolar, tá? Para aquela lá do bombástico, na hora que ele explodir, se eu não me engano Ele não acerta, tá galera? Hum O que é esse mano aqui? Não confio em ninguém Morreu Nossa mano, ele já é uma coisa aqui pra mim Mano, tem uma Ah, vamos pegar essa glock aqui, né? Tá bem tenso, tá galera? Mano velho, que tenso Azul Nossa mano, ele Só tem uns gases Opa, a arma quebrou, não vai lá não Tá boa ideia Espera Beleza Explodiu Hum, espera aí que depois eu ponho essa habilidade Que a gente vai ter que ir na espreita, né? Tem uns soldados ali Acho que a gente consegue Espera aí, vai lá A katana? Quantos aqui tem de energia? O zumbi É um zumbi Tem muitos Galera Muito tenso Pera aí Eu já vou chegar já Deixa eu ver Vem cá Toma Dá pra pegar aquele Pelas costas? Vamos tentar Não, não deu Vai lá Ele pula Terminado Beleza Tem outro ali Um casulo Um de glock Dando aquela Massa Nossa mano Muito louco, velho Beleza Explodiu Deixa eu agachar aqui Tem um carinha ali Deixa eu ver se dá pra acertar esse aqui sem Deu Opa Nossa Já o gordão lá dentro Viu a gente Vem cá Vem cá Toma Receba Nossa Maritas Mano Esse inchado Acho que tem missão nele Nossa mano Muito Vamos pegar aqui Esse item aqui Certo Tem mais um zumbi ali Dá pra gente entrar por aqui Será? Porque tá quebrado Não Vamos ter que ir por lá mesmo Tá galera Caramba Tem outro soldado ali Como assim não confio em ninguém Opa Não viu Tá Mas vou pra A pistola aqui Com meu sangue cheio Porque eu não sei qual que é a fita Certo Mano Bem tenso E aí meu jovem Meu nome é Salt Quem é você? Sou Bullet Cara Você trabalha para o Barker? O Barker Fica bem longe O cara é doido Você chegou na hora A gente tá quase sem munição O que ele tá fazendo? Soldado Pera aí Vá até o porão Se quiser saber O que a gente encontrou Enfrentou Tá Espere aí Isso ocorrendo Não é bom Tem uma moto aqui Deixa eu dar Eu nem olhei essa moto Hum Já tem uma cachaça ali Bom Vamos pegar ela Não tem problema É a nova moto ali Né galera Vamos dar uma cadera Pra você Tá Obrigado pela ajuda De nada Cara Só isso Eu tô com a sede Deixa eu pôr aqui Nossa senhora Nossa senhora Isso Isso ali na frente Né mano Ele vai seguir a gente Qualquer fita Tá Então a gente tem que vir Pra cá É isso Esse maluco Ficou andando Atrás da gente Não tem mais nada Pra cá Né Beleza Então é isso mesmo Vamos Invadir aqui Nossa mano A gente cumpriu Já um objetivo Tá galera Não Foi uma nota Que a gente pegou Acho que eu vou pegar Essas armas aqui Vamos ver Como é que a gente Tá de arma aqui Não sei se vai ser O suficiente Mas vamos lá Ó Dá um salve aí Pro Carlos aí Tá Ó Do clã Os pessoal Tudo do clã Mano Tá muito Tá muito sinistro Isso aqui Cara Certo Explodiu Beleza Galera Atenção Atenção Nossa Toma Ó O chefão Já tá ali Carta Acho que o Jesse McElhor McElhor Sei lá E o dedo do irmão dele São os traidores Eles tinham acesso Ao computador do laboratório Puxavam O saco do céu Hendrix Só que o Barker Acredita que foi o Salt Porém Tenham minhas dúvidas Tenham É Tudo É Tudo que temos São palpites Tá galera Mano Sinistro Carta Houve complicações Durante o transplante Os dois problemas São a falta De instalação E as condições Das células-tronco Receio que minhas Qualificações Não sejam suficientes Para concluir o trabalho Eu desisto Jim Acho que vai entender Lamento muito Nossa galera Muito tensa Aqui Mano Uff Coração Tá na boca Vamos colocar Essa Essa arma aqui Como que ela é Deixou Não sei se ela é Boa Vamos dar uma olhada Aqui Tá Vamos colocar Essa Que é isso galera Tenso Tenso Eu devia ter pegado Outra roupa Mas eu estou com ela Aqui Ainda trouxe um C4 Não sei Para que eu estou aqui Esse C4 Ai galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tenso Tenso Vamos lá 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 Eita! Fiquei preso, galera! Ai, vamos lá. Deixa eu colocar essa daqui, essa daqui, aqui, 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 aqui. Máscara aqui, eu vou deixar essas coisas aqui, ó, tá? Começa fácil de ver. Coração na boca. E vamo que vamo! Agora, eu vou tentar ficar quietinho, porque esse aqui é tento, tá? Ó. Desnorteou, ó. Quase eu fui dessa pra melhor ali. Que intenso mesmo, hein, galera? Tá? Tá? Ai, caramba. Muito nult, né? Tá? Música Música E aí 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 E aí